Ralf, oi Ralf, tá aí? A luz, queima! Beleza, vamos lá, hora de levantar. Ai, não dá, eu tô morto. Então, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas eu aposto que tem a ver com o motivo de você ter literalmente desmoronado no bar. Eu falei pro Cisco que uma conversa com ele não ia ajudar. Então uma conversa com você também não vai ajudar a Caitlyn. Ok. Vou chamar outra pessoa. Aí. E aí, esticadinho? Me chamam de homem elástico agora. Deviam te chamar de patético. Você fez besteira. Supera isso. Você é uma moça malvada. Só tô falando que você precisa ouvir. Eu não vou sentir sua falta quando for embora. For embora? É esse o seu problema? É. Todo mundo deixa o Ralf Dibny em algum momento. É assim que isso funciona. Eu faço uma besteira e... E todo mundo vai embora. Dessa vez, as pessoas que vão embora realmente são minhas amigas. Eles são os primeiros que eu tenho em muito tempo. Isso é idiota. É bom, eu não espero que você entenda. Você sequestrou e esfaqueou seus amigos? Pois é. Eu sou a rainha em decepcionar as pessoas. Mas quer saber? Elas continuam aqui. Não importa o quanto decepcione elas, elas ainda ficam do meu lado. Eu não entendo bem, mas eu acho que isso é parte de ser amigo. Então, a não ser que você faça alguma coisa pior do que sequestrar e esfaquear elas, eu acho que você vai ficar bem. Você acha mesmo? É, eu acho. Sabe, até que essa conversa não foi ruim. Depois você pode fazer isso comigo. Se eu decidir virar uma vilã de novo, podemos ter essa conversa sentimental. Vilã? Espera. Espera! Eu sei como consertar isso. Eu tenho que falar com uma menina sobre o cara. Obrigado, Oprah Nevaska. Obrigado.